Salve rapaziada, beleza? Voltando a jogar o Clock Tower. Clock Tower 3, galera. O jogo tá dando sufoco na gente, mas... Vamos junto aí até o final desse jogo aqui, galera. Beleza? Acabamos... Quem acompanhou o último episódio já sabe que nós caímos da escada. E aparecemos aqui... O que é isso? Uma caixa? Ah, eu não sei onde eu tô porque a gente caiu e simplesmente apareceu aqui, galera. Vou pegar mais um arquivo aqui. Certo. Faz desenhos pintados à mão. Faz tecido pra uma criança, sei lá. Ah, um oçapão falsificado. Falsificado. Oculto. O oçapão falsificado? Não, o oçapão. Só que é um fundo falso, né? Não, o oçapão falsificado. Um monte de estranho isso aí, mano. Ah, Jesus. Que estressante esse jogo, velho. O nível de dificuldade dele aumentou muito, mano. Era tudo o que você está fazendo? É tudo por você? Você quer que eu me resurgite o Senhor Barras depois de 400 anos? Para nos unir e nos enxergar o ritual de engenharia com a sangue de Alissa? É isso que você quer? Você realmente quer que eu me coloque a minha grande-granda na escada? Minha querida neta. Cara, é doidão, ó. Uma vez que a lei seja feita, eu vou estar com a Alissa para sempre. Volte a essa terra, Lord Burress. Seja com mim e nós vamos completar o ritual de engenharia. Entra meu corpo e deixe a nossa carne ser fuzida. Caraca, o lixo. Mano. Bem bolada essa cena aí, velho. Parece até a cena do Múmia. Que ele se materializa. Nossa, que palavra. Quase não saiu, hein. Nossa, velho. Virou. Estranho. Parece que ele está consumindo o corpo dele. Ah, o avô dela. Rapaz. Caraca, o cavalo ficou sozinho ali, ó. O portal. Caraca, pegaram o moleque de refém. Caraca, pegaram o moleque de refém. Caraca. Esse cara é muito doido. O cara está de calzinha, mano. Corre! Corre, Elissa! Rápido! Bem, subimos o controle da personagem. Olha o cavalo. Mano, esse cenário tá muito bonito, velho. Não tem nenhum Wizi pra gente pegar aqui, não? Acho que não. Vamos sair daqui. Vamo aí. Barra. Caraca, passei no tempo certo. Milagre! Mano, esse daí é muito chato, mano. Não, o merda aqui do jogo ele é punitivo. Se você se ferrar, se ferrou, mano. Se você tomar ali, volta do último ponto que você salvou. Se salvou longe, se ferrou. Não, mano. Cadê? Eu quero... Mano, cadê essa ilha de lá? Ah, tá. Porque tava destrancado. Mano, vou voltar pra aqueles caras lá de novo, mano. Vai, tio. Isso. Ah, porque a câmera tá... Mano, a câmera do jogo aí é confusa pra caraca. Tem que ir pra onde, mano? Tem jeito, galera. Vamo lá. Nossa, não queria encarar esses caras, mano. Vamo lá, né, filho? Fazer o que? Vamos lá, filho. Fazer o que? Ficou. É. Ficar aqui. Ficar aqui. Por que os caras não lançam uma continuação nesse jogo, né cara? Isso iria tão bacana, né? Apesar que a... Nossa... Vamos usar um jogo desse aí, vai flopar, mano. A galera não gosta de jogo difícil. Eita! Size of one, mulher tesoura. 22 vítimas. Quase inocente ela, né? Condenada a 396 anos. Anos de condenação. Então eu vou dar sentença agora. Se a personagem... Eu acertei ela. Nossa, mano. Nossa. Já tô indo bem até agora. Droga. Ela teleporta, velho. Essa cachorra, velho. Eu vou matar você. Slice and dice. Slice and dice. Eu acertei ela ainda, velho. Ela me atingiu. Sabia. Cadê ela, mano? Vou esperar aqui, vou dar sorte. Nossa, ela teleporta onde você não tá mirando, velho. Nossa, mano. Caraca, tô preso ali, velho. Toma, sua otária. Esperei a boa, quando ela tentar atacar o sol tá... O meteoro, filho. Toma. Alissa! Alissa! Nossa, eu vi o saco do cara mesmo, sério mesmo, que eu sou obrigado a ver isso? Nossa, que nem o Pablo Vittar, mano, com os credo. Homem de calcinha, mano, nossa. Você matar a minha irmã. Você vai pagar por isso. Eu vou te cortar em pedaços. Nossa, Insight of Man. Vittima setenta... Trinta e sete? Mais que a mulher. A mulher tinha vinte e pouco, né? Nossa, tomando sangue do cara, mano. Não foi. Oh, rapaz... Isso! Certo. Eu tenho um presente para você. Caramba! Caramba! Nossa velho! É agora que tu vai sofrer na minha mão, solta! É agora que tu vai chorar! Agora que você vai chorar Chora Quero chorinho Quero chorinho Vai fi Não tá saindo som Não tô ouvindo nem no headset nem na TV O som Por que cara Deve ser maneiro esse efeito Você não é tão forte assim Você cairá pelas minhas mãos Essa é pra você Nubada Essa é pra você Que gosta de fazer listinha Dos cinco melhores jogos Sem jogar Sem jogar Nossa Eu sou o vencedor Abaixa Tchau Caralho Virou porpurina Caralho Aqueles caras são muito doidos Muito obrigado 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 Não, obrigado a você, você que me salvou. Ué? Porra é essa? Meu Deus do céu! Estou em cima da torre de clock! Estou esperando... Grandfather! Grandfather? A real identidade do homem escuro! É meu grandfather! Eu tenho que ir, Denis! Você está aqui! Não me deixe, Alissa! Deixou o homem covarde para trás e meteu o pé! Caraca, minha mãe! Ei! Não me deixe, Alissa! Não me deixe, Alissa! Deixou o homem covarde para trás e meteu o pé! Caraca, minha mãe! Vou falar para vocês, galera! O jogo tem os seus defeitos aí na jogabilidade, né? Tem alguns pontos que se eu fosse developer, eu daria a dica para o jogo ficar melhor! Mas o jogo tem aquela parte, nossa, esse jogo está te prendendo pela dificuldade, pelos enigmas que você tem que acabar resolvendo ali! São enigmas extremamente fáceis, mas tem algo nesse jogo que você não acha em outros jogos, entendeu? Eu não vou dar muito spoiler porque mais para frente eu vou fazer a análise dele! Estou jogando ele, estou curtindo, estou me irritando, estou gritando, estou xingando, estou rindo, estou chorando, mas estou me divertindo! Beleza, galera! Fechando por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio! Não esqueça de compartilhar com os amigos aí para ajudar no crescimento do canal! E deixa aquele like lá! Ah, Maicon, mas eu não gostei! Você demorou a matar o chefe! Então deixa o dislike e deixa nos comentários para que possa ir melhorando o conteúdo do canal! Belezinha? Forte abraço a todos! Até o próximo vídeo! Valeu, fui!